Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e sou esse aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje estou aqui trazendo para vocês um novo jogo de caminhões estilo Eurotruck Simulator para Android e também para iOS chamado Trucker Driver Go. A empresa desenvolveu vários tempos um jogo de caminhão que é o Trucker Driver para console e dessa vez lançaram o Trucker Driver Go, o jogo estilo ETS2 que você pode estar vendo que eu estou aqui na minha garagem, eu vou estar clicando em Go e vamos estar conferindo esse lançamento. O jogo é gratuito, o link está na descrição para quem quiser baixar, deixar baixando e assistindo o vídeo. Então estamos aqui galera, estamos aqui em uma empresa que tem uma chuva danada, um temporal que está acontecendo aqui, não sei como é que está o gráfico, está dando a partida aqui no caminhão. Olha só galera, o som bem legal né, eu estou jogando diretamente no celular também, então beleza, está uma chuva arada aqui, onde é que eu tenho que estar indo? A gente tem que vir aqui no depósito, então a gente vai ter que ir, a gente tem que seguir na verdade o GPS até o depósito, então vamos botar aqui na câmera de primeira pessoa, beleza? Espera aí, câmera zona de primeira pessoa aqui, cadê, cadê? Opa, tem a câmera de cima e está aqui a câmera de primeira pessoa, a gente pode abaixar isso aqui ó, a gente tem duas opções estilo, os caras copiaram o Truckers of Europe 3 isso aqui né. Então a gente tem a câmera móvel aqui, olha a interna galera, é bem detalhado o jogo, é bem diferente assim. Então beleza, vamos estar saindo aqui ó, está engatado a segunda marcha, a gente tem os painéis instrumental ali, uma pena que não tem como tirar esse painel de baixo ali, que atrapalha toda a visão do volante, toda a interna que você está enxergando né, porque está atrapalhando isso aqui, tem duas opções, uma é delas, uma dessa aqui. A gente vai estar pegando aqui a direita, e a gente tem que ir para o nosso storage de depósito, a gente tem que ir lá no depósito da cidade, então bora lá, pegar aqui a esquerda, e está ali marcando no GPS. Galera, pelo que eu entendi do jogo, ele é um pouquinho diferente dos demais jogos, ele traz o estilo modo carreira com série, parece uma série esse jogo, tem várias coisas que acontecem nessa carga, eu vi quando está baixando, tipo um assalto na carga, bem diferente mesmo, e essa aqui é a carga que a gente vai estar pegando aqui, então vamos estar manobrando, peraí, cuidado para não bater aqui. Beleza, vamos botar na câmera de fora, para a gente ver um pouquinho do visual do jogo. Visualmente o jogo está bem bonito galera, questão de gráfico, a chuva aqui está bem legal, peraí, opa, vamos conectar o trailer aqui, está conectado, e agora é só seguir o mapa aqui, o GPS ali em cima, vamos estar manobrando aqui nessa da empresa. A questão galera, da física, o que vocês estão achando do jogo? Eu vou deixar a minha opinião no final do vídeo, o que eu acho do jogo, tá? Então, deixa nos comentários o que vocês estão achando já do game, é um jogo um pouquinho diferente aí, no canal, estilo Aerotruck mesmo, a gente sempre traz jogos brasileiros, aqui alguns diferentes, porém, quando tem lançamento legal, eu trago aqui no canal, e vai ser bem comum agora, vocês podem notar que está saindo bastante vídeo, vai sair bastante vídeo diário aqui no canal, então, vamos pegar aqui a pista, vamos pegar a rodovia, aí vamos fazer essa curva aqui na frente, deixa eu ver se tem como ligar a seta aqui em cima, perto do volante, legal. A gente tem, opa, vamos pegar aqui a direita, opa, aí desce, fazer a curvinha aqui, aí, ó, saidinha aqui da cidade, bem bonito, olha só, tem aqui uma descidona, uma serra, a cidade fica bem no alto, e teve um corte, deixa eu ver o que vai acontecer, ó, galera, está ali nosso caminhão descendo, e, beleza, somitário here, alright, olha só a curva que a gente fez, ó, tem uns carros, olha só, galera, vão querer roubar a nossa carga, vão fazer um assalto, caramba, tiroteio, bomba, e estamos ali, todo torto, batendo em tudo, entramos agora aqui numa ponte pra baixo, num túnel, caramba, o pessoal tá dele bomba, a gente tá levando uma carga preciosa, parece, e olha isso aqui, galera, tem dois carros perseguindo nós, não sou eu que tô pilotando o caminhão agora, parece ser automático, e o jogo tem esse estilo carreira, acontece algumas coisas na estrada, e a gente tem que se adequar a isso, ó, beleza, beleza, tudo certo, mage, tá, beleza, a gente tem que andar aqui pela frente, com o trailer até novas informações, né, até novas navegações, beleza, vocês viram, galera, o negócio é tenso, o jogo é meio diferente, bem, bem legal, assim, traz uma imersão bem diferente, realmente, e não é só esse tipo de coisa que acontece, deixa eu ligar a luz do caminhão, porque tava com a luz desligada, não tá enxergando nada na pista, e olha só a visão aqui do jogo como é que tá, bem legal, assim, tá bonito o jogo, legal, e vamos pegar aqui a direita agora, é isso? é isso aqui, vamos pegar aqui a direita, é, seguir a navegação, como ele falou, né, estamos seguindo a navegação, bem diferenciado, né, galera, do nada, do nada um tiroteio, bomba, a gente não tá acostumado a esse tipo de jogo, né, vamos seguir aqui o GPS, parece que realmente era isso, a gente tem que pegar por aqui, a gente faz uma curva aqui, ó, na beira da pista, e tá bem legal a chuva, a gente só viu uma parte da noite, a gente tá com 1.100, e vamos fazer essa entreguinha aqui, tá bonito, galera, o jogo, assim, tô gostando, a física tá legal, pegou bastante velocidade agora, né, ó, passando o túnel que eles acabaram dando tiro, tava aqui embaixo, acho que é, naquela ponte, e aqui a gente vai pegar mais estrada, uma coisa que eu achei esquisita, é quando eu tô acelerando, às vezes buga o acelerador, tá, se você fica segurando por muito tempo, ele fica flicando, e o jogo é bem diferente, vezes o seu download, tá, quando você baixar aí, você vai notar que ele é bem leve na Play Store, ou na Apple Store, porém, quando você abre o jogo, ele pede algum download adicional, de 700 até 1,5 Gb, pode tá pedindo download adicional pra vocês, e a situação do jogo vai ser assim, não vai sair na Play Store, e sim dentro do jogo, então ele é um jogo que tem meio que uma conexão online, não sei se depois vai vir o modo multiplayer, mas tá bem bonito, galera, me lembra muito, o estilo de mapa da Dual Carbon, né, não sei se vocês têm essa semelhança, e ali já é entrega ali na frente, ó, vou tá pegando um pouquinho da curva aqui da pista contrária, que é um pouquinho mais fácil, né, olha aí, olha só a vista, galera, deixa eu ver se tem a pinça aqui, ó, de zoom não tem, e uma coisa que não achei legal, é a parte aqui de baixo, galera, o jogo meio que é a gente obriga, opa, tô batendo em tudo aqui, é obrigatório você deixar essa parte ali de baixo, grandona assim, atrapalha muito, a visão, assim, pelo menos ao meu ver, isso atrapalha, poderia ser bem menor essa parte de baixo, onde é que mostra as instruções de câmera, a velocidade, tendo combustível também a marcha, que tá o horário do dia, isso é legal essa informação você ter, porém, você também tem que ter como tirar essa sua tela, porque a gente não é obrigatório, também tem um retrovisor obrigatório na direita, o objetivo fica fixo na tela, algumas coisas, eles deixam bem estacional, como é do console, né, o pessoal do console não reclama disso, e a entrega lá no final, então, olha só, aqui embaixo é um cais, né, do porto que tem aqui, um mar, e olha só, passando por aqui, beleza, cruzamos aqui, é pegar aqui a direita, ligar o pisca ali na frente, né, não precisa ligar o pisca agora, mas tá legal o mapa, opa, tem uma luz mó forte na tela ali, e é legal, o jogo sendo gratuito, galera, tá muito bom, já por ser grátis, legal, eu gosto bastante, quando essas empresas gringas, optam por lançar gratuito, daí bota algumas coisas pra gente comprar dentro, mas, não limita a nossa gameplay por ser grátis, e também, não limita os usuários por ser um jogo pago, então, tá, chegamos aqui, tem que chegar no final ali, vou chegar aqui no final, tá ali a empresa, então acontecem algumas coisas, vocês viram, teve um tiroteio, não sei, se a gente perdeu a carga, não entendi muito bem, mas legal, diferenciado, ó, vamos parar aqui, aí, missão completa, a gente ganha aqui uma grana, a gente pode assistir um anúncio, e dobrar tudo isso aqui é recomendado, porém, como eu tô gravando, eu não vou tá assistindo anúncios, e não, não funciona, porque eu tô com a internet desligada, então, olha só, aqui tem um trailer, a gente chegou nessa residência, ó, nosso caminhão tá ali, uma certinha, nosso caminhão, com a nossa carga, e a chuva que tá acontecendo nesse momento também, então, ó, vamos ver o que vai acontecer, é meio que um filme, galera, o jogo é um filme, ali, eu abriu, eita nóis, ah, tem um, oxe, é a carga de gente, galera, carga um monte de pessoa dentro do caminhão, eu não entendi, ó, são doutores, são doutores que a gente tava transportando, que tem a cura de alguma coisa, galera, ó, recebi uma ligação agora, que deve ser do nosso despachante, do contratante, dessas cargas, a gente clica agora nesse ícone aqui, Travergo, Passives, e a gente pode desbloquear esse aqui, 250, vamos dar um upgrade aqui, ok, vocês viram que tem essas good scene, bem estilo filme, né, galera, vamos pular isso aqui, e, como é que faz pra gente pegar a carga, agora é só seguir novamente o GPS, galera, ó, a gente tá sem a nossa carga aqui, é só ir pra próxima, beleza, vamos tá manobrando aqui nosso caminhão, e vamos tá indo pra próxima localidade, tem alguma carga nos esperando ali, peraí, vamos manobrar por aqui, no pós do jogo, a gente tem algumas opções de gráfico, ó, vibração, áudio, tá ativado, acessibilidade, o frame também, a gente pode botar a 60 FPS, então, vamos ver se tem alguma diferença em 60 FPS aqui, botar em 60 FPS fica melhor no vídeo, o vídeo todo sai em 60 FPS, o HD pra vocês aí, e alguns saem em 4K, quando é gravado no celular, pode sair em 4K aí no YouTube, que a qualidade fica bem diferente, bem boa mesmo, peraí, vamos pegar aqui a direita agora, pegar a direita, opa, fazer toda a curva, e realmente, o jogo por ter 30, 60, 120 FPS é muito bom, galera, pra você jogar, ainda mais quando tem essas animações de curva, olha só que cidadezinha bonita, galera, bem legal mesmo, assim, aqui na frente tem um posto de combustível, parece, será que é isso? Não tô enxergando muito bem, mesmo usando o óculos, a visão não é aquela incrível, igual o Superman, né? Então a nossa viagem, próximo aqui no posto, peraí, ah não, aqui é pra gente tá abastecendo, vamos encher o tanque, aí, para aqui, é só clicar nesse ícone, ah, tem que desligar o caminhão, beleza, a gente já aprendeu, tá abastecendo, será? Ah, é só segurar aqui, ó, que já vai tá enchendo o tanque, ó, pronto, legal que tem essas, eh, instruções do jogo, deixa bem melhor, pra gente entender, por ser um jogo diferente, então, tá ali gastando a nossa grana, enchama o tanque, vou esquipar isso aqui, ok, e agora é só seguir o destino, vamos ligar o caminhão, eu quero ver o jogo de dia, galera, se vai tá legal de dia, eu acho que vai ser bem legal mesmo, a gente vê ele de dia, a gente vê bastante detalhes aí no jogo, né, no game, bora nessa, vamos pegar um pouquinho da estrada, e deixa nos comentários, galera, se vocês querem que eu continue aqui, as gameplays, do Trucker Dravego, que é uma história realmente do jogo, é bastante coisa, o jogo lançou, tem alguns dias sim, não é um mega lançamento que acabou isso aí, não, em torno de uma semana e meia, que ele já saiu, e eu tava esperando, eles corrigir a tradição, pra trazer no canal, porque sempre quando é um jogo novo que lança, de empresa que nunca lançou pra celular, vem com muito bug, muito problema, que muita gente vai reclamar, e no meu celular não tava rodando tão bem, eles otimizou bastante o jogo, né, o jogo tá bem mais otimizado, então, olha visualmente como é que ele tá, tá bem legal, seria pra que ele tivesse como a de descer do caminhão, não sei se tem como, né, deve ter algum ícone meio escondido por aqui, e tá aí, cerroando aqui, a gente passando porém, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, sim, galera, vai ficando por aqui, essa gameplay de Trucker Driver Go, se quiserem a continuação, basta apoiar com aquele likezão, com aquele comentário, o que vocês tão achando do jogo, o que vocês querem ver no game, e também nos vídeos, então, se inscrevam no canal, e, tchau!